A Tibaia com certeza é um dos lugares mais bonitos do estado de São Paulo E pra você que sonha ter sua casa de campo Ter assim a possibilidade de desfrutar com a sua família em uma região belíssima Acaba de encontrar Porque olha, devido ao grande sucesso de Marfi 2 Você aproveita o embalo e conhece o loteamento Vale do Sol Onde você tem lotes de 800 até 1300 metros quadrados A Tibaia é muito verde Você tem sol, você tem aquele contato com a natureza do jeito que você tem vontade Na hora de fazer a sua casa num lugar muito bonito E já vou avisando, hein Toda a implantação de estrutura já está sendo feita Com ruas asfaltadas Também com a rede de abastecimento de água Rede elétrica Tudo isso já está sendo implantado pra você que quer investir Quer ver logo a sua casa pronta E mesmo pra você que está com pressa Já tem construtor no local desenvolvendo casas Porque quem vem, apaixona, compra E percebe que vai ter uma casa linda Num lugar maravilhoso como é a Tibaia E eu falo região de Tibaia porque o loteamento fica em Bom Jesus dos Perdões Você com certeza ali já conhece Condição de preço Preço à vista a partir de 25 mil reais Como é que você pode fazer? Entrada a partir de 7 mil e 500 reais Que eles dividem em 3 vezes Mas vem e negocia, bate um papo E 48, saldo financiado se você quiser A partir de 540 por mês 48 de 540 é a partir Você consegue, eu tenho certeza Pra investir numa casa que é pra você Que vai passar pros seus filhos Num lugar lindo, privilegiado É pra vir e conhecer Plantão é direto de segunda a segunda Na rodovia Fernão Dias Quilômetro 37,5 Plantão das 8 até as 17 horas Qualquer dúvida ligue 0800-773-7363 Ou 4411-2007 Venha, é apaixonante O lugar é lindo É pra você, você merece A sua família também